Vou apresentar para vocês agora o Gus Ben, que está aqui comigo, o fotógrafo. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre... A gente estava falando sobre atenção agora há pouco, a gente vai continuar com o nosso papo de atenção. Só que agora de uma outra maneira, porque o Gus vai contar um pouquinho da história dele para a gente. Bem-vindo, Gus. Obrigada. E ele também vai mostrar para a gente, porque eu vejo assim, eu vejo que a foto de um fotógrafo em específico, principalmente um fotógrafo profissional como você, nada mais é do que a forma como você vê o mundo. E fica bonita a forma como você vê o mundo. Eu estou com um livro aqui enorme, enorme, que ele trouxe para a gente dar uma olhada. E tem umas fotos muito bonitas, não é nada muito preparado, é uma coisa mais jogada mesmo. É pegar a expressão do dia a dia da pessoa, e não aquele sorriso pronto, aquela coisa formada. Então, é uma questão de aceitar o momento como ele é e registrar aquilo, a beleza está ali. É o que você falou, não precisa preparar o momento, o que também não deixa de ser uma maneira de estar fotografando também. Mas eu gosto de fotografar aquilo que está acontecendo mesmo. E sempre por trás do que está acontecendo tem coisas muito interessantes. Se revelam. Com certeza. Você pega a expressão das pessoas, realmente você leva até, chega sem graça dessa, mas eu devo ter adorado essas fotos. Adoro. Me diz uma coisa, tem umas fotos que enviaram para a gente? Vamos colocar essas fotos aí no vídeo, para a gente começar a comentar um pouquinho em cima dessas fotos. Vamos lá. Me fala um pouquinho dessa foto. Então, essa é a Natasha e Tony, casal lindíssimo, assim, figuraça. Esse foi depois da cerimônia, né, que a gente faz um ensaiozinho. O casamento foi lá no Graciosa. Essa foto eu achei fantástica, fantástica. Essa é a Ali e o Kim, um casal também lindíssimo. Isso faz muito tempo, faz uns quatro ou cinco anos. Interessante dessa foto, na verdade, essa igreja que quem construiu foi o bisavô do Kim. Uma igreja alemã ali na frente do Miller. E a Ana vai lá na festa. Bagulho, isso, né? Essa foto foi lá em Toc Toc, no litoral de São Paulo, pertinho de Maresias. É o casamento da Rei e do Tiago. Foi muito animado, assim. Essa foto é um presente, né? Linda, 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 linda. Então, esse aí foi lá no Museu do Olho, né? Aquele cenário clássico curitibano, né? E aí tinha alguém segurando o buquê ali, né? Isso foi também entre a cerimônia e a festa. A gente sempre faz umas fotos, assim, que daí, fotos do casal, assim. E aí foi numa igreja ali perto, a gente foi ali fazer essas fotos. Essa também está maravilhosa. Essa é a Aninha e o Tiago. Essa é uma capelinha livre, uma chácara. E é interessante, assim, porque é um fundo bem tudo branco, assim. Então, só tem eles, né? Então, assim, na verdade, o novo, ele se identifica com o olhar do fotógrafo, assim, né? E, normalmente, quando as pessoas me contratam, elas já sabem... Normalmente não, elas sabem que é mais ou menos esse estilo de foto, assim. Então, é isso que elas estão esperando. E esse esperar deles já facilita o meu trabalho, sabe? Não vai esperar que eu faça uma coisa muito posadinha, assim, muito quadrada. Então, permite que eu exercite meu olhar, mesmo da maneira que é, né? Não, e as pessoas ficam soltas, né? Porque, normalmente, quando elas veem uma câmera, seja de vídeo, seja de foto, ela já trava, ela já se prepara, ela arruma o cabelo, é uma coisa... E, contigo, o negócio é mais solto, então, né? Então, sabe que existe uma característica do ser humano que se chama profilmia? Que é exatamente isso, é. Profilmia. Que a gente não consegue ficar natural na frente da câmera, assim. Você pode parecer solto na frente da câmera, parecer espontâneo, mas você não está espontâneo, né? Você sabe que nem aqui eu sei que tem uma câmera semelhante, então... Olha só essa foto, gente, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Muito legal aqui, eles sendo jogados para cima aí, pela família, pelos amigos. Realmente, esse álbum aqui está fantástico. Aqui, o pessoal dançando, rindo, as pessoas se divertindo. O noivo lá, eu nem imagino que está aparecendo na TV essa imagem lá. Tem mais algumas fotos aí, são umas fotos já mais soltas, digamos assim, não é? Uma coisa muito casamento. Vamos colocar aí para o pessoal dar uma olhadinha? Essa foto eu achei um saco. Onde você estava, quando você tirou essa foto? Essa foto foi no Farol, de Santa Marta. E é um camping, assim. E essa foto, assim, para a gente que sabe o que representa, é interessante, né? Porque é um pitbull, brincando ali de fazer neném com o labrador, né? E o pitbull é aquele cachorro que é brabão, assim, todo mundo sabe, né? E o pitbull é assim, né? E aquele avizinho não sai, né? Eu chamo essa foto de um pata foda. Vamos ver a próxima. Muito legal essa foto. Essa é a Tereza, e essa foto foi numa tarde, assim, lá em Guaratuba. Aham. E ela estava, assim, amarradona, estava sozinha na praia, não tinha ninguém na praia. E aí ela estava lá deitada, assim. E quando eu vou fotografar as pessoas, a não ser que tenha algum momento acontecendo que eu não possa, sabe, pedir permissão, eu clico e depois mostro, né? Depois pego a autorização e tal. Mas ela estava ali deitadona, amarradona. Aí eu fui lá conversar com ela, assim, né? Aí eu conversei um pouco, daí eu falei assim, pô, Tereza, eu te dei uma coisa, então, muito linda. Será que eu posso falar? Pode ser? Eu falei assim, pode, claro. E aí eu fiz ali um ensaiozinho dela, e essa é a melhor foto ali do ensaio, né? Que legal. E é interessante porque eu costumo dizer que aquela foto é um espelho, né? Porque tem muita gente que olha para a foto, assim, e fala, Nossa, tipo, incomoda o fato, tipo, dela ser gordinha, sabe? E tem muita gente que fala assim, Nossa, que linda que ela é, porque ela está super à vontade, né? Então, a pessoa se vê ali, né? E tem gente que se incomoda, assim, com os ditos defeitos, que eu não acho que são defeitos, são características, né? E tem gente que aceita, né? E normalmente quem aceita, aceita a foto e acha lindo. Não é uma boa, não é uma boa. Peça de parabéns, adorei te conhecer. Você é realmente muito, uma pessoa muito querida, que realmente você mostrou tudo o que você é nas suas fotos.